Um jovem de 22 anos foi preso pela polícia militar em posse de 20 quilos da droga conhecida por super maconha em Sinop O entorpecente foi apreendido dentro do veículo do suspeito A polícia militar recebeu informações de populares sobre um homem que estaria com cerca de 20 quilos de maconha dentro de um carro Gol Foi quando em diligências realizadas pela polícia militar o veículo foi localizado O suspeito ao visualizar a guarnição da polícia tentou fugir mas acabou detido em flagrante No caso a polícia apreendeu quatro pedaços, porções e 11 tabletes de maconha conhecida como super maconha no banco traseiro do automóvel O homem foi preso e conduzido à delegacia de polícia judiciária civil por tráfico de entorpecentes, resistência e desobediência